Porra, porra, caralho, tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subi no de lado, fica no de quarto e eu tacando pau polado Porra, caralho, tô descontrolado, imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subi no de lado, fica no de quarto e eu tacando pau polado Porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau pra lado Porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Ficando de quarto e eu tacando pau pra lado Porra Ah, 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 é de sentido que o pai gosta Ah, 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 ah Tá virando a buceta dela, tá virando a buceta dela Porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado, subindo de lado Fica no de quarto e eu tacando pau colado Porra, caralho, tô descontrolado Imaginando essa novinha macetando o meu caralho Descendo de lado Subindo de lado Fica no de quarto e eu tacando pau colado